Coletor menstrual. Bora lá, pode usar coletor menstrual com DIU ou não pode? E aí? Eu sempre indico que se você quer usar o coletor menstrual, converse com o seu médico pra ver a possibilidade dele cortar o fio no canalzinho, cortar o fio aqui no canalzinho, por quê? Ele cortando no canalzinho, você vai poder manipular bem essa cavidade vaginal sem risco de estar puxando, né? O DIU, o coletor menstrual, ele fica aqui, no canalzinho vaginal, coletando o sangue menstrual. E aí se o fiozinho fica aqui, o fio tá grande, você fica manipulando com o vácuo quando for retirar, existe o risco de você deslocar esse DIU. Então, cortando aqui dentro, a probabilidade fica um pouquinho menor. Então, pede ao seu médico pra cortar o fio aqui, baixinho, pra diminuir esse risco desse DIU deslocar, porque você tá utilizando o coletor menstrual. Eu uso o DIU, seu 250, como eu falei aqui pra vocês, e uso o coletor menstrual, ótimo, maravilhoso, não tem um problema nenhum com isso. Aí o pessoal pergunta, é seguro, doutora? É seguro? Rapaz, se não fosse seguro, eu não usava. Então, ele é seguro. Então, vamos lá, beijinhos, tchau, tchau, e até a próxima live, até o próximo vídeo, até mais.